Está aqui no estúdio o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. O prefeito, onde é que estão... Boa noite, fala de educação, Carlos Magno. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Carlos Magno. Boa noite a todos os amigos telespectadores. Onde é que estão esses contribuintes, donos de imóveis, em que não vão pagar o IPTU nada, vão estar isentos? Olha, Carlos, nós temos hoje, esse novo código nos traz, primeiro, uma modernização e nos traz também uma condição mais adequada para investimentos no centro e o retorno dos moradores para o centro da cidade, começando por aí. Depois, os incentivos para o desenvolvimento da cidade, que são importantes pontos que as pessoas possam entender o Código Tributário. Agora, são vários bairros, são vários setores que nós temos nessa proposta, que terão a redução dos seus impostos ou teremos, inclusive, além da redução, nós teremos os imóveis que não terão mais que pagar o seu IPTU. Lembrando que nós estamos cumprindo um plano de governo dentro do que nós projetamos, porque nós lançamos no início do ano o IPTU social, que os imóveis até 60 mil reais no valor venal seriam isentos do IPTU. Isso é significativo? Até 60 mil reais? Tem muita gente inclusa nisso? Tem muitas pessoas, inclusive, hoje, nesse Código Tributário, se ele for aprovado, nós teremos não apenas os imóveis de até 60 mil, mas ampliamos para até 100 mil reais valor venal desses imóveis. Então, são muitos imóveis que teremos aí a isenção do imposto. Resta lembrar também, só para você ter uma ideia, na redução, vamos falar, por exemplo, do Madre Germana. O setor Madre Germana, nós teremos uma redução, 74% dos imóveis terão redução do IPTU. Veracruz, por exemplo, será uma redução de 39% de imóveis. Ou seja, isso são mais de 3 mil imóveis só na região do setor Veracruz. Então, é só para você ter uma ideia, e os telespectadores têm uma ideia, os locais que serão mais readequados, no caso, a questão da isenção e como também da redução dos impostos. Existe, por exemplo, uma zona que teremos o maior número de setores espalhados em Goiânia, que teremos essa avaliação que eu falei agora. Por exemplo, a zona 3, vamos dar um exemplo aqui. Vários imóveis teremos redução. A zona 3 está aqui, o centro, o Vila Coronel Cosmo, por exemplo, está na zona 3, que é aquele lá direito da Nova Leste-Oeste, que está aqui na Vila Nova. Ali nós temos imóveis, que até hoje são imóveis de 60 mil, 70 mil, e tem imóveis de até 100 mil. Então, a maioria ali terão isenção de seus impostos. Mas temos também, da mesma zona, o Gentil Meireles, que é um setor muito bom, não vamos falar setor nobre, mas tem muitos imóveis... Valorizados. Valorizados, de alto padrão, inclusive, que estão fora de condomínio, mas estão dentro de um setor que é bem valorizado na cidade de Goiânia. No final do meu VT ali, eu fiz uma provocação que os ricos vão pagar mais e a Prefeitura combinou com eles, porque, em geral, o contribuinte não quer pagar mais impostos. Se alguém que mora, por exemplo, no Alphaville ou no Aldeia do Vale, que são bairros muito nobres, muito valorizados aqui de Goiânia, esse pessoal vai receber um carnê, não vai receber o carnê, porque não é assim mais que se paga. É, mas ele vai pagar muito mais. O senhor não teme uma reação, até uma judicialização desse? Vamos colocar um ponto aqui importante, que inclusive já foi apresentado aqui pela TV Record em alguns programas jornalísticos. Vamos dar um exemplo aqui da Aldeia do Vale, que você colocou, e o Vale dos Sonhos estão na mesma zona. E o valor de percentual... O Vale dos Sonhos é um bairro pequenininho lá do lado. Ao lado, ao lado, é só atravessar a BR e está no Vale dos Sonhos. As pessoas que estão no Vale dos Sonhos, elas têm o mesmo percentual do IPTU do que estão morando dentro do condomínio Aldeia do Vale. Então, aí nós chamamos de injustiça social. Não é nem injustiça fiscal, isso é uma injustiça social. E dentro, quem está dentro do condomínio Aldeia do Vale, claro, existem vários imóveis, vários tamanhos de imóveis. Lá existem imóveis de alto padrão, mas temos imóveis pequenos, imóveis maiores. Então, isso será calculado pela medição do imóvel, é claro, e o valor venal do seu imóvel. Quem tem condições de morar no imóvel mais caro no valor venal, é óbvio que ele vai pagar mais caro pelo seu IPTU. E quem mora num imóvel que tem um valor venal mais baixo, que é no caso ali a região do Vale dos Sonhos, que está ao lado, então, automaticamente, pagarão mais barato. Ou até muitos poderão estar isentos do IPTU, no caso do Vale dos Sonhos. A prefeitura, logicamente, não vai fazer uma reforma que prejudique ela, a prefeitura. Ela não vai arrecadar menos com essa prefeitura. Qual é a perspectiva de ganho com essa reforma para o erário, para o caixa da prefeitura? A perspectiva, Carlos, se resume justamente no que nós falamos, numa justiça social e fiscal. Por exemplo, hoje, o Vale dos Sonhos paga também para os ricos. Quem mora no Vale dos Sonhos paga para os ricos. A diferença está justamente aí. Quando essa justiça fiscal acontecer, então, os ricos pagarão por eles próprios. E aqueles que são mais vulneráveis, que têm menos condições, também pagarão por eles, que têm menos condições. E outros nem pagarão. Então, é para entender como existirá, de fato, a justiça fiscal e social. Mas a prefeitura vai arrecadar mais, porque ela precisa de dinheiro para fazer investimentos na cidade. A arrecadação da prefeitura, que muitas pessoas pensam que a prefeitura, ela arrecada e vive apenas de IPTU. Não, a prefeitura, o município vive de outros também. Outros impostos, ISS. O próprio governo tem alguns impostos, como o ICMS, que também é dividido com os municípios. É importante lembrar isso. E essa questão de as pessoas acharem que o município vive apenas a base de IPTU, é um engano. Por isso, quando nós falamos de redução de taxa de IPTU, nós não estamos aqui falando que a prefeitura estará perdendo. Não, pelo contrário. Além de fazermos justiça social, nós estaremos mantendo a mesma qualidade de serviço para as pessoas, e a prefeitura estará recebendo a mesma forma, a mesma quantidade de valor. Mas o IPTU é o que mais pesa, o que mais contribui com o caixa da prefeitura? É o que mais contribui, mas não que seja o único que mantém o município da cidade, principalmente uma cidade como Goiânia, que vai manter tudo de acordo só com o IPTU. Esse dinheiro do IPTU, ele vai para um caixa geral ou ele tem uma destinação específica? É destinado em todos os sentidos, saúde, educação, adequação de ruas, infraestrutura, tudo isso é voltado com a base calculada do IPTU. O que a prefeitura recebe, ela investe na educação, saúde. Hoje, nós, por exemplo, só para dar um exemplo, Goiânia hoje, nós temos cinco UPAs, só para vocês terem uma ideia, temos cinco UPAs. Todas as cinco UPAs, mais o hospital Célia Câmara, que é uma maternidade, mas ele foi inaugurado e está sendo usado apenas para gestantes com Covid ou Covid, nós investimos com o erário público pelas cinco UPAs, por mês, 2 milhões e meio. Por quê? Porque essas UPAs não estão habilitadas no Ministério da Saúde. Estamos trabalhando agora a nossa gestão para habilitá-las. E no Célia Câmara, para ter uma ideia, só o mês passado nós investimos, nós investimos em média por mês, de 7 a 10 milhões de reais, dos cofres públicos, do erário do município. Mês passado nós investimos 12 milhões. Deixa eu voltar àquela questão do contribuinte que pode ficar isento. Ele tem que pleitear essa isenção ou a prefeitura... É automático. É automático. A prefeitura já tem esse sistema que acompanha todos os valores venais, como foi o caso do IPTU Social, nós tivemos como acompanhar isso. Então, eles estarão automaticamente recebendo uma informação, o imóvel deles está isendo do IPTU, como fizemos. Inclusive, tivemos a oportunidade de poder entregar a alguns moradores, como foi Madre Germana e outros locais, fui entregar pessoalmente o boleto do IPTU, na altura que nós lançamos o IPTU Social, dizendo que aquele imóvel estava ligado à isenção que eles teriam a partir daquele ano. E vão continuar tendo, porque agora aprovado esse código, com certeza vão continuar tendo a isenção. A prefeitura, o senhor como prefeito, o senhor tem um projeto pessoal, como prefeito, como gestor, para uma obra que faça distinção na sua gestão e para a cidade também? Não só obra, Carlos Magno. Não só obra. Nós temos hoje, dentro do plano de governo, mais de 180 projetos, incluso, dentro do plano de governo. Desses mais de 180 projetos, 39 já estão sendo trabalhados para executá-lo, inclusive junto a ministérios, ao governo federal. E temos o mais viável que nós vamos citar, por exemplo, que vamos em breve lançar na cidade de Goiânia, é o Goiânia Digital, a cidade inteligente. Esse projeto é um projeto muito amplo, que envolve educação, envolve saúde, envolve várias áreas aí da prefeitura de Goiânia. Obrigado pela sua vinda aqui, uma boa gestão para o senhor, que significa muito para a Goiânia.